Café com Unicerpe. Café com Unicerpe. Orientações, dicas e entrevistas que vão discutir temas importantes para você e sua família. Fique ligado, Café com Unicerpe, toda quarta-feira às 9 horas, dentro do Show da Manhã com Carlinhos Bil, na Difusora FM 95,3. Um bom papo, uma informação, entrevista, Difusora 95. Pois é, o nosso Café com Unicerpe está no ar a partir de agora e hoje o tema já veio até pré-anunciado aqui, atendimento interdisciplinar de crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista, tá? Para tal, estou recebendo aqui a professora doutora Gisele Gonçalves de Castro, que é coordenadora do curso de fisioterapia do Unicerpe, conhecidíssima, já parceira nossa de longa data aqui, e hoje recebo também com alegria a Juliane Beluso Alba Neto. Ela é professora, mestre e docente do curso de pedagogia do Unicerpe, tem na sua formação especialista em nutrição clínica e hospitalar, pós-graduando em nutrição materno-infantil, além de outros, dentro da sua trajetória de formação, vários cursos, sempre evoluindo, buscando a evolução na busca do conhecimento para estar servindo as pessoas. Primeiramente, Gisele, bom dia, seja bem-vindo ao Show da Manhã, alegria te receber aqui. Bom dia, Bill, né? Bom dia a todos os ouvintes da Difusora, é uma alegria, assim, muito grande estar retornando, né? Aqui a Difusora, sempre muito bem-vindos, né? Nós, essa alegria toda, essa contagiante alegria sua, né? Verdade. Né? Esse bom dia, seu maravilhoso, que nos contagia. Ah, esse é o objetivo. E com certeza você alcança todo esse objetivo. Que bom, fico muito feliz em ouvir isso, principalmente o vídeo de você. Juliane, bom dia, seja bem-vindo ao Show da Manhã. Bom dia, obrigada, Bill. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho, bater um papo com vocês. Pois é, pra muita gente o TEA é novo, né? Pra muita gente. É, assim, o TEA, né? A palavra TEA. A palavra TEA, né? A palavra TEA, né? Transtorno Espectro Autista, né? Porque a palavra TEA agora, né? O Transtorno Espectro Autista é uma classificação, né? É uma denominação. Mas pra muitos chama-se apenas autismo. Sim, entendo. E é um grupo multidisciplinar, né? Sim. Quais são as especialidades? Quais são os profissionais envolvidos que formam um grupo? Sim, na verdade, né? O que acontece? Você tá falando desse projeto? Isso. Tá. O nosso projeto, Bill, ele foi formado, não sei se você lembra, quando eu estive aqui falando do doutorado. Sim, exatamente. Lembra, né? Bem lembrado, bem lembrado. Então, assim, vamos começar um pouquinho relembrando aí aos nossos, né? Transtornos Espectadores, né? Os nossos ouvintes aí que participou, que ouviu, que justamente, na época você fez a seguinte pergunta pra mim. O que que, depois de sua tese, de todo o seu trabalho com crianças especiais, qual retorno que você daria à sociedade? Hum, exato. Eu lembro que você tinha perguntado justamente isso. Ao defender a sua tese, né? Isso, né? E eu coloquei que todo pesquisador, é obrigação do pesquisador trazer algo pra sociedade. Sim. Que já estava, que eu já estava implantando, mas que eu não poderia falar. Correto. Então, a implantação é esta, que foi a implantação, tá? De um trabalho interdisciplinar para crianças com transtorno espectro-autistas, né? Com transtorno TEL. Então, o nosso objetivo foi justamente esse, montar uma equipe de profissionais que trabalhasse com essas crianças com esse transtorno. Então, a nossa equipe do NICEF, nós fomos muito felizes porque essa equipe abraçou esta causa. Nós convidamos, né? Nossa equipe é formada por fisioterapeutas, por pedagogos, nutricionistas, né? Que até que a ajuda está aqui, por fonodiólogos, psicólogos, enfermeiros, fonodiólogos, né? Já falei? Fonodiólogos. Então, assim, é uma equipe muito grande que nós trabalhamos dentro desta equipe. Então, esta equipe interdisciplinar, nós trabalhamos com essa criança em conjunto, fazendo um trabalho em conjunto com essa criança. Entendo. Juliane, como é que você recebeu essa, vamos dizer, essa boa proposta e qual a sua função dentro desse projeto? Sim, o curso de nutrição, a gente faz um trabalho de suporte, né? Porque o nosso trabalho é individualizado, né? A gente faz como um ambulatório, na verdade, né? Um atendimento individualizado com as crianças e com os familiares, né? E foi, está sendo um grande aprendizado pra nós, né? Eu, como supervisora de estágio do Centro de Saúde, do Unicep, e como responsável também, né? Do curso de nutrição com esse projeto. E nós estamos aprendendo muito, né? Está sendo um grande aprendizado, não só pra mim, mas pros alunos também, né? Que são os estagiários do curso de nutrição. Então, pra trabalhar com esse público, né? Que são as crianças com transtorno do espectro autista. E também como pós-graduando agora em nutrição materno-infantil, pra mim está sendo maravilhoso essa experiência, né? Porque é também o nicho que eu estou atualmente trabalhando e está sendo, assim, maravilhoso. A gente está muito feliz com os resultados, né? Acredito que o público também tem tido bons resultados com isso. Então, está sendo, assim, excelente. Muito positivo. Fantástico. Ô, Gisele, e quais são os passos? Acho que é importante começar até dentro dessa questão. Quais são os passos? Bom, então vamos lá. Para os passos que você fala para aderir a esse projeto. Exatamente. Para as famílias. Sim, para os assistidos, né? Isso, para os assistidos, tá? Bom, o nosso trabalho, ele funciona da seguinte maneira. A partir do momento que a criança, que a família nos procura, né? Para esse atendimento, passa por uma triagem interdisciplinar. O que seria uma triagem? Porque, às vezes, apesar de triagem, o que é isso? Triagem, né? Triagem é uma avaliação com toda a equipe. Ah, sim. Mas não é uma avaliação individualizada, não. É justamente o contrário. Porque hoje o que nós vemos muito no serviço, Bill, é individualização. Nosso trabalho não é assim. É em conjunto. Todos os profissionais, ao mesmo tempo com a mãe, tá? Com a família. A gente fala mãe porque sempre tem, né? A mãe tá presente. Tá mais próxima, é verdade. Tá muito a frente. Não é mais próxima. Mas todos os profissionais envolvidos, ao mesmo tempo, estão ali para acolher. Porque a nossa função é o acolhimento também, porque não é muito, não é fácil, né? Receber esse diagnóstico e ser encaminhado para o acompanhamento. Então, nós recebemos essa família, nós fazemos essa triagem em conjunto. A equipe toda, ao mesmo tempo, faz essa avaliação, levantando todos os pontos de todas as áreas. A partir desse momento, né? De todas as áreas levantadas, nós fizemos um levantamento de o que que seriam os pontos mais importantes, de acordo com cada área. Certo. E daí, fazemos essa avaliação e aplicamos uma entrevista com a mãe, certo? Daí, em outro segundo momento, entra a criança. Aí, sai a mãe, entra a criança, para fazermos em conjunto também esta avaliação. Sempre um profissional ajudando o outro. Interdisciplinar mesmo, atuação interdisciplinar. Por quê? De repente, eu tenho uma visão na hora, a professora Juliana tem outra visão, aí a psicologia tem outra visão, a fonodióloga tem outra visão, a pedagoga tem outra visão, né? Então, nós estamos ali para complementar o tempo todo. Isso que é algo interessante, inédito, né? Muito importante nesse trabalho. Porque aí, nós fazemos todo esse processo. A partir desse processo, visualizando, fazendo avaliação com a família, avaliação com a criança, aí, a equipe senta, faz todo o planejamento de atividades e tratamento que será realizado com aquela criança. É importante ressaltar aqui, Bill, que todas as atividades e propostas são discutidas semanalmente. Nós temos uma hora e meia por semana, a equipe toda, nós somos vinte e oito pessoas. Muita gente. Vinte e oito. Nós temos professores, né? Nós somos seis professores, né? Toda a equipe e os alunos. Todos voluntários. Certo. Então, nós temos os alunos e nós discutimos casos, os casos, cada quarta-feira nós discutimos todos os casos e também estudamos. Temos também os nossos grupos de estudo. Então, a partir dali, cada criança tem a sua particularidade, né, Bill? Cada TEA tem, cada criança com TEA tem o seu perfil, a sua característica, a sua necessidade. A partir daí, nós começamos, nós traçamos, né, as metas, os objetivos a serem alcançados e começamos os nossos atendimentos. Fantástico. Eu, 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 eu fiquei imaginando aqui porque, é... É lindo. É realmente. Não, e esse, e esse trabalho em equipe... Eu faço vontade de empolgação, Bill, porque é lindo, sim. Notamos isso. Eu, eu fico observando que essa avaliação disciplinar, é simultânea, né? Simultânea, sim. Ela é, ela é muito interessante porque, às vezes, o comportamento da, da pessoa que é portadora do autismo, ela pode se comportar de uma forma diferente com o profissional. E se fosse um tratamento individualizado. Então, seja, o comportamento dela vai ser um só pra todo mundo. Sim. Aí que vem avaliação mais precisa e segura, né? Sim, sim. E a percepção, Bill, é muito, é muito importante. Porque, de repente, enquanto você está com a criança ou com a família também, porque também nós fazemos trabalho com a família, depois a gente pode conversar sobre isso. Enquanto você está ali, o outro está observando também, né? Então, você tem uma visão externa do que está, do fato que está acontecendo. Isso completa o nosso tratamento. Porque quando você está no atendimento, Bill, você não consegue visualizar nem tudo que você está conseguindo, você não consegue visualizar. Então, o atendimento, esse atendimento com a equipe é fantástico, Bill, é fantástico. Porque você não tem noção. Convido você pra você assistir um dia. É lindo. É fantástico. E assim, é de uma riqueza muito grande. É igual a Juliane falou. Nós estamos aprendendo a cada dia. Na verdade, né? Nós aprendemos sempre. A gente nunca... Nós não somos conhecedores de tudo, né, Bill? Mas quando chega esse ponto, né? Pede a graça de tudo, né? A gente tem que estar sempre na música do conhecimento. E pra complementar, assim, sobre essa equipe, né? Esse atendimento interdisciplinar, pra falar um pouquinho sobre a socialização das crianças, né? Que está sendo fantástico. Crianças que a gente via que, às vezes, tinha um pouquinho de dificuldade, né? Em se socializar com grupos, né? Até mesmo com outras crianças, a gente tem visto que tem melhorado muito e elas têm crescido, né? Nesse ponto, dia após dia, né? Então, tá sendo muito positivo também nesse sentido, né? Sim, muito. De socialização ali pra eles mesmos. Eu acho que só participando de uma reunião dessa, pra entender, até lá eu tenho que só questionar. Por exemplo, dentro da sua avaliação, dentro da sua formação, a área de nutrição, que tipo de avaliação que você faz? Isso, agora eu vou explicar um pouquinho, porque a princípio tinha falado que a nutrição é individualizada, né? Porque, na verdade, é o único curso que a gente faz, que como é o suporte, que a gente dá um suporte pro projeto, a nossa atividade é individualizada. Então, como é que a gente trabalha? A gente também faz, como a Gisele falou, a triagem, né? Que é esse questionamento, essa avaliação no primeiro momento nutricional, que a gente precisa dos familiares, que geralmente é a mãe também, que acompanha, né? Assim, mais de frente. E aí a gente faz uma coleta de informações da criança, né? Então, a gente precisa da mãe nesse momento, porque às vezes tem muitos questionamentos que a própria criança não sabe nos passar, né? Então, a gente faz uma avaliação nutricional com várias informações que a gente necessita da criança pra gente conhecer melhor essa criança, né? Isso eu tô falando, assim, bem relacionado com a nutrição mesmo, com a alimentação ali, né? Com hábitos alimentares, com rotina, de horários e as particularidades da criança, porque o autista, ele tem muita particularidade alimentar, né? Então, ele tem, ele pode ter uma alergia alimentar, ele pode ter uma intolerância alimentar e ele tem muitas restrições também, né? E ele tem, eu posso falar que ele tem até manias, assim, né? Alguns que tem, às vezes, gostam de comer alimentos separados, né? Às vezes, na hora do almoço, ele não consegue misturar certos alimentos. Então, eles têm muitas particularidades. A gente trabalha dessa forma pra gente conhecer, primeiramente, né? Essa criança, pra depois a gente sugerir um planejamento alimentar equilibrado, saudável, dentro das necessidades alimentares daquela criança, né? Pra gente conseguir suprir todas essas necessidades, caso a criança tenha alguma carência alimentar. E tentar sugerir também algumas correções, né? Caso eles precisem fazer alguma correção, por exemplo, estimular mais consumo de frutas, né? Tentar estimular melhor o consumo de vegetais, por exemplo, se for alguma restrição, dependendo da criança. Então, a gente trabalha nessa questão pra tentar aí adequar, né? Fazer uma adequação por completo mesmo da alimentação do autista. Então, nesse momento, a gente precisa fazer essa conversa, nesse primeiro momento, essa conversa de coleta de informações com a mãe. A criança também, depois, ela entra também no atendimento pra que seja feita uma antropometria, que a gente fala que é uma avaliação corporal, né? De peso, altura, pra gente verificar como é que tá, se tá com o peso adequado, de acordo com a idade. Se a altura tá adequada, de acordo com a idade. Então, a gente também faz esse, a gente também passa pros familiares esse diagnóstico nutricional, que a gente chama, né? Com relação à composição corporal também. Então, a gente dá esse feedback pros pais também. E a gente vai trabalhando junto. E eu observei que é uma importância muito grande da família, né? Juliana, eu observei nas suas palavras que esse trabalho conjunto com a pessoa portadora do autismo e a família é muito importante, e até mesmo no pós, né? Porque ali são passadas várias orientações e que devem ser seguidas à risca pra que se obtenha o melhor resultado, né? A família é muito importante nesse processo. Com certeza, né? Assim, não só no curso de nutrição, né? Certo. Conosco, sim, nutrição, mas com os outros cursos também, né? Então, são dadas, são passadas orientações, né? Várias informações pra que aquele trabalho, aquelas atividades que a gente desenvolve com eles ali no centro de saúde, que eles sejam prolongados pra casa também, né? Que eles façam também isso em casa. Porque aí sim a gente consegue ver os resultados, né? A gente consegue crescer e melhorar a cada dia, né? Com os resultados que a gente precisa. Entendo. Então, a família é importante que eles sigam as nossas sugestões, as nossas orientações, né? E continuem em casa também, né? Eu tenho observado que sempre na fala das duas é citada a criança, a criança com autismo e etc. Mas nós temos adultos também, né? Esses também fazem parte desse projeto? No início, agora, Bill, não. Somente crianças, né? É, porque nós começamos um trabalho, né? Com crianças. Certo. Porque, na verdade, inclusive até faz parte de uma das pesquisas, nós estamos com dois projetos de pesquisa, que eu faço parte, né? Eu coordeno. Como professora responsável, nós estamos fazendo um estudo epidemiológico em patrocínio. Pra levantar, né? Justamente a prevalência de autismo em patrocínio. Então, nós estamos fazendo levantamento de dados para classificar as faixas etárias, independente de qual idade. Mas não existe esse estudo em patrocínio. É um estudo inédito. Nesse caso específico, em outros centros, já existe esse levantamento? Não, não. Não, não. Seria interessante, né? Interessante. Cruzar cidades. Sim, claro. Entre cidades, ou seja, que interessante. É uma pesquisa, inclusive, essa pesquisa, né? De, sobre a quantificar, né? A prevalência de autismo em patrocínio. Não existe essa informação. Foi até como eu estava, a gente estava conversando aqui no intervalo, né? Faz parte do meu pós-doc, né? Que agora o incentivo maior foi fazer esse levantamento, né? Sobre a questão de quantificar, sobre quantos autistas nós temos, né? Em patrocínio. E, juntamente com esse projeto, a questão da intervenção em criança no momento. Claro que, né? Nós não podemos, não tem como, viu? A gente abraçar todos. Mas a nossa intenção é pegar adolescente, adultos, né? Mas nós estamos começando com as crianças, tá? E pode ser expandido, né? Pode, deve, será. No segundo momento do... Pode, deve, será. Fiquei sabendo, achei muito interessante que o responsável... A gente fala mãe, mas o responsável que acompanha a criança recebe um tratamento VIP lá também. Como é que é isso? VIP especial demais, né? Então, nós temos pais que vai também, Trabil. Nós temos uns pais lá maravilhosos que estão conosco lá também. Os pais. É, né? Uma gracinha, né? Os pais. Ah, os pais. É. São um pouco mães também. Um pouco mães também. A gente fala pães, brinca com eles, né? Mães, pais, né? Então, o que acontece? O nosso objetivo, viu? É melhorar a qualidade de vida da família também, tá? Porque não é fácil, né? Para as famílias ter uma pessoa com Té. Não é fácil porque envolve N transtornos. Então, qual que é o nosso objetivo também nesse projeto? Cuidar da família. Então, como que nós criamos? Enquanto as crianças estão sendo atendidas pela equipe, os pais, as famílias que estão ali, que levam as crianças, recebem também todo o atendimento. Eles, a equipe da fisioterapia, acolhem essas famílias que estão ali na espera, ao invés de ficar lá esperando, né? Toda a vida, porque são 45 minutos de atendimento. Ah, certo. Então, recebem essas famílias em salas individualizadas. Então, vão ali, recebem massagens, alongamento. Então, tem um clima, tem todo assim, a sala é climatizada, sabe? Apaga a luz. Olha que maquinha. Recebe a massagem, né? Toda assim, é uma delícia. Como eu disse, tratamento VIP, né? Tratamento VIP e tem um incentivo. Os pais estão adorando. As famílias estão adorando. Incentivo muito grande, sabe? Muito legal. Muito bacana. Ou seja, daí dá pra se ter uma ideia do resultado, né? Desse trabalho. Sim. Muito interessante. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Só pra fechar esse bloco agora, antes da gente trazer o último aí. Juliana, você falou que aí foi o pai, né? No caso, o pai e mãe. E no caso da mãe e pai, seria mãe? Mãe e pai. Mãe e pai. Sim. Mãe. Eu volto contigo, Juliana, porque me veio uma pergunta muito interessante aqui dentro da sua área de nutrição. De seguinte, qual a influência do glúten e do leite em autista? Sim. É super importante mesmo essa pergunta. Saíram alguns estudos recentes indicando aí que a restrição do glúten e da lactose, né? Que são alimentos inflamatórios, poderiam estar melhorando aí no comportamento, né? Até assim, algumas crianças que são mais agitadas, né? E tem um comportamento mais agitado que poderiam estar melhorando, né? Mas a gente vê que foram resultados positivos, né? Mas a gente tem também no nosso grupo alguns autistas, né? Que já fizeram essa experiência e que não notaram ainda muita diferença, né? Assim, nessa restrição e tudo. Então, assim, eu sugiro que precisam de mais estudos científicos pra gente realmente ver, né? Se realmente faz efeito, se essa exclusão tá mesmo relacionada com essa alteração do comportamento deles, né? Então, precisam de mais estudos na área. Entendo. Mas, com certeza, são testes, né? Que são feitos. A gente faz testes de exclusão, né? Pra verificar se há uma melhoria aí, né? Até na qualidade, pra qualidade de vida desse autista. Entendo. Tem que acompanhar de perto, né? Tem que acompanhar de perto. Tudo tem que acompanhar de perto. Tudo. Então, Gisele, pois não. É, então por isso que é importante a questão do acompanhamento em casa também, né? Desses resultados, né? Dessas orientações serem feitas, né? De perto com os familiares em casa, pra eles darem esse feedback pra nós depois, né? E como eu falei pra vocês, como a gente tá em aprendizado também, a gente aprende com eles, né? Então, eles nos passam e isso pra gente ir trocando essas ideias, essas informações. Correto. Gisele, até fiz questionamento, você disse que adultos nesse primeiro momento, na etapa do projeto, ainda não são atendidos. Mas há crianças compreendidas entre faixa etária. Até adolescência. Até adolescência. Seria até 12 anos. E pra quem tem, no último programa, falamos sobre isso, na detecção, ou seja, dentro de casa, o pai, olhar no comportamento, deixou isso muito bem claro. Pra quem não faz parte do projeto e ouvindo a entrevista aqui, desperte o interesse de participar desse projeto também. Qual o procedimento? Nossa, não pode nos procurar, tá? Porque o que acontece? Nós estamos reestruturando, até agora, nesse final de semestre, né? Que nós vamos ter um pequeno intervalo, né? Agora, em junho. Um recesso, né? Um recesso, um pequeno intervalo, né? De 15 dias. E nós vamos, nesse intervalo, reestruturar para, justamente, ter mais adesão a outras crianças para entrar mais no projeto. Já é uma perspectiva do grupo, já a gente tem uma discussão da equipe, justamente para aderir mais, né? Então, pode nos procurar, tá? Lá no centro de saúde, preferencialmente na parte da manhã, que é o horário que eu estou, tá? Dia de segunda, quarta e quinta-feira, que eu estou lá na parte da manhã. Nesse primeiro momento, pode ser só o pai, não precisa levar a cabeça, não. Não, não, não. Porque aí vem um outro. Só a família. Só a família, tá? Correto. Porque aí só me procura, para que possamos fazer esse acolhimento, conversar. E uma questão muito importante. Este projeto, ele está vinculado também à Associação Te Acolher. Ah, certo. Tá? Então, é muito importante ressaltar isso, porque muitos pais, né? Muitas famílias não conhecem o movimento da Associação Te Acolher aqui em Patrocínio. Que é uma associação de autistas. Extremamente importante. E todas as nossas crianças que nós recebemos no Centro de Saúde, fazem parte da associação. Então, tem os benefícios de participar da associação, porque participando da associação também, tem outros benefícios, além de estar no nosso grupo. Entendo. Nós não vamos restringir atendimento a ninguém, de forma alguma. Mas é importante que essas famílias também se interagem com outras famílias. compartilhem os momentos, não é, Bill? Experiências. Experiências, né? Troca de experiências. E esse projeto é um projeto inovador. Então, acho que a gente precisa trocar também experiências. A gente está em conjunto com as equipes. E conforme a gente está conversando aqui, as orientações, todas as atividades, nós conversamos diretamente com as famílias. A gente, nós conversamos, nós temos reuniões com associação. Nós trocamos essas ideias. Então, é um trabalho muito bacana, Bill. Fantástico. Vamos falar muito sobre esse assunto, Aida. Gente, quero agradecer demais as duas pela vinda hoje participar aqui do nosso Café com Unicef, viu? Um abraço e até a próxima oportunidade com mais novidades também. Obrigado, Zé. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço, né? A Difusora, você especialmente, viu? Por essa abertura, né? E a Unicef, né? Por proporcionar esse momento do café com a Unicef. Uma delícia, a gente já tomou esse cafezinho gostoso que é de vocês aqui. Muito obrigada mesmo. E estamos abertos a todas as famílias, né? Que queiram receber qualquer informação, qualquer orientação. Ah, não, independente, não quer participar do projeto, mas quer nos ouvir, precisa de uma orientação, estamos aí para recebê-los com todo o amor e carinho para acolher essa família. Fantástico. Juliana, obrigado, viu, pela vinda. Até a próxima. Muito obrigada, Bill. Também queria agradecer pela oportunidade e dizer que nós estamos, né, abertos a qualquer, né, qualquer solicitação aí de vocês. Corretíssimo. Gente, Cátia Beatriz já está por aqui. E a gente apresenta o correspondente Difusora. Eu volto já já com a terceira e última parte do Show da Manhã. Bom dia!